E aí pessoal, eu sou Marcelo Montenegro, sou médico ginecologista e obstetra formado pela Unicamp e sou professor de GO aqui da Medway. E hoje eu vim falar sobre a cardiotocografia, que é um exame aí que é super presente em todas as maternidades do Brasil e por isso mesmo que é uma coisa que é super presente nas provas de residência. Então pra gente avaliar uma cardiotocografia, eu quero que vocês entendam que esse exame avalia tanto os batimentos cardíacos fetais quanto as contrações uterinas de forma concomitante. Então é isso que a gente observa aqui nos exames de cardiotocografia. Uma linha superior que avalia o BCF, o batimento cardíaco fetal, e uma linha inferior ali que avalia as contrações uterinas. Também é possível de observar a movimentação fetal demonstrada aí de forma subjetiva pela mãe. Algumas cardiotocografia mostram alguns tracinhos ali que são, representam ali o momento em que a mãe observou a movimentação fetal. E pra gente avaliar uma cardiotocografia, tem que ser sistemático. E pra sistematizar essa avaliação, existe inclusive um mnemônico aí que vale a pena vocês guardarem. E o nosso mnemônico aqui é o doutor conivado. Então viu uma cardiotoco, lembra lá do doutor conivado. E doutor conivado vem, o primeiro DR, vem pra você definir o risco. E definir o risco da paciente que eu tô fazendo esse exame. Então o exame, ele vai depender, a interpretação desse exame, vai depender se essa paciente tem um alto risco gestacional ou se ela tem um baixo risco gestacional. Então essa é a primeira coisa que vocês têm que avaliar. Quem é a paciente que tá sendo submetida àquela cardiotocografia. Em segundo lugar, o CO, do conivado, vem pra avaliação das contrações. Dessa forma a gente vai conseguir ver se essa paciente está em trabalho de parto ou se essa paciente tá fora do trabalho de parto. O NI vem pra nível da linha de base. Então a linha de base é um dos primeiros parâmetros que a gente vai ter que avaliar na cardiotoco. Em segundo lugar, a variabilidade. Depois a gente ainda vai avaliar a presença de acelerações transitórias e a presença das desacelerações transitórias. E por último a gente vai avaliar tudo isso e dar uma opinião a respeito dessa cardiotoco, da interpretação dessa cardiotocografia. Bom, e em relação aos parâmetros, a primeira coisa que a gente vai ver vai ser a nossa linha de base. E a linha de base normal fica entre 110 e 160. Se eu tenho uma linha de base acima de 160, eu considero isso como uma taquicardia fetal. E a taquicardia fetal pode representar inclusive uma taquicardia materna, uma febre materna ou até mesmo aí o uso de alguma medicação pela mãe, como por exemplo a terbutalina, às vezes usada aí pra inibição de trabalho de parto prematuro. Então se a linha tá acima de 160, é uma taquicardia fetal. Mas agora se a linha de base tá abaixo de 110, isso é considerado como uma bradicardia fetal e pode sim indicar um sofrimento fetal agudo. O segundo parâmetro que a gente avalia na cardiotoco depois da linha de base é a variabilidade. E a variabilidade normal é considerada quando eu tenho uma variação entre 6 até 25 batimentos por minuto. E a variabilidade é aquela variação fina ali que a gente consegue observar no traçado da cardiotocografia, no traçado dos batimentos fetais. Quando eu tenho uma redução da variabilidade, quando eu vejo uma linha mais achatada, mais reta nos batimentos cardíacos, isso pode representar inclusive um sono fetal, também pode representar um sofrimento fetal ou ainda uma simples imaturidade no sistema autonômico fetal, como a gente observa em bebês muito prematuros, antes, por exemplo, de 28 semanas. Já o próximo parâmetro que a gente vai avaliar é a presença de acelerações transitórias. E acelerações transitórias são definidas como um aumento de 15 batimentos por minuto em pelo menos 15 segundos. Se a gente observa acelerações transitórias, significa uma boa vitalidade fetal e o obstetra acaba ficando bem feliz aqui com a presença das acelerações transitórias. E pelo outro lado, a gente também tem que avaliar a presença das desacelerações transitórias, que de forma análoga também é a redução de 15 batimentos por minuto em 15 segundos. E quando eu estou observando ali que tem uma desaceleração transitória, eu sempre tenho que olhar isso em conjunto com as contrações uterinas e avaliar se essa contração está acontecendo em conjunto com a desaceleração ou não. Se eu tenho o que a gente chama de uma desaceleração intraparto ou DIP do tipo 1, eu tenho uma desaceleração que acontece no pico da minha contração. E isso indica uma compressão da cabeça do bebê. Muito comum e até mesmo considerado fisiológico lá no finalzinho do parto, no período expulsivo. Já a desaceleração intraparto, a DIP do tipo 2, é uma desaceleração que pode sim indicar um grau de sofrimento fetal. E para a gente identificar isso na Cardiotoco, eu observo uma desaceleração que acontece depois do pico da contração. Então, se eu tenho ali um período entre o pico da contração e a desaceleração, devo ficar preocupado. Isso pode sim indicar um sofrimento fetal. E se eu não tenho nenhuma relação entre as contrações e o pico das desacelerações, eu tenho o que a gente chama de uma desaceleração intraparto ou DIP do tipo 3. E isso aqui pode significar um oligoâmino, pode significar alguma compressão do cordão umbilical. Por isso que a DIP 3 também é chamada de desaceleração umbilical ou DIP umbilical. E a partir de todos esses parâmetros, aí sim a gente vai precisar da nossa opinião. E em geral a gente pode classificar a Cardiotoco em 3 categorias. Categoria 1, considerada normal e pode seguir o barco, pode seguir a paciente do jeito que ela está indo. Em trabalho de parto, segue normalmente. Em pré-natal, segue normalmente. Categoria 3 é uma Cardiotoco bastante alterada. Por exemplo, uma Cardiotoco em que eu tenho uma bradicardia sustentada ou uma Cardiotoco em que eu tenho uma variabilidade reduzida com múltiplas desacelerações intraparto do tipo 2, DIP 2. Isso é considerado um caso grave, um caso de sofrimento fetal e deve ser tomada uma conduta de urgência para a gente tentar resolver essa gestação. Se eu não encaixo como categoria 3 e nem encaixo como categoria 1, eu digo que essa Cardiotoco é suspeita, ou seja, é uma Cardiotoco categoria 2 e a gente deve fazer algumas medidas para a reanimação dessa paciente e repetir essa Cardiotoco depois de mais ou menos 30 minutos. Então hidrata essa paciente, muda de decúbito, fornece oxigênio suplementar e não esquece de repetir essa Cardiotoco aí depois de um tempo, ok? Então esse é um resumo geral aqui da avaliação da Cardiotocografia e fica aí as nossas próximas dicas para os exames relacionados à ginecologia e obstetrícia. Até a próxima, pessoal!